Música Era pra ser candidato a deputado A família que você tinha, você tinha irmão Pô, todo mundo lá em Guarul Nasci lá, tem a Avenida Otávio Braga de Mesquita, olha agora, vocês sabem, é do meu avô Caralho, que louco Fui convidado a ser deputado federal duas vezes, não fui Hoje também ia ser deputado, não gosto de política Mas não, gosto de política Você curte política? Muito, pô Mas não quer trabalhar com essa desgraça Não, não, eu preciso ter uma ideia, o pessoal fala Você é Lula ou Bolsonaro? Eu votei no Lula duas vezes Na Dilma, quase a terceira vez, eu votei no Bolsonaro Quando o Bolsonaro começou, eu que levei ele nos amigos Fazia, foi muito legal Agora, eu vou, quero entrevistar Aliás, hoje, coincidentemente, eu pedi uma autorização Acho que eu vou conseguir receber na minha casa Todos os políticos, todos os candidatos Então, o Moro, o Lula Ah, você vai fazer isso no teu programa no SBT No SBT Aliás, eu queria avisar que o meu Instagram é Arroba, eu tô na minha esquerda, posso falar E aí, o SBT, o meu programa tá bem Tá lá no SBT agora Resolvei, tem nove anos Vice-líder direto Algumas vezes eu passava Globo Foi muito legal Você tem a combinha lá Ah, eu acho mais E aí, o SBT, 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 o SB